Eu te chamei, apesar do passado, apesar da desvelos nós, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, é o curto de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, é o curto de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, é o curto de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para curar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, é o curto de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, é o curto de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, é o curto de tudo que te usa, é o curto de tudo que te usa, é o curto de tudo que te usa, é o curto de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, para salvar, enquanto eu te uso, é o curto de tudo que te usa, 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 é o curto de tudo que te Eu te ouço, eu cuido por tudo Eu te ouço, é o ruído de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu mudo de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar para curar Deixa eu te usar para salvar Enquanto eu te uso, eu mudo de tudo que te faz chorar